vambora saída conseguimos aí vai 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 pilotando que eu não sei dirigir essa parte não tá e aí aquele cabalá o bicho é doido né cabalá o cabalá que que é cabalá velho rapaz tu tem que se acostumar comigo bicho tu tem que se acostumar comigo que eu sou assim porra eu sou caba casca grossa não tem eu sou padeiro não tem no modo ele caralho música triunfal pra ver o que é podalha coringadas a mano colocou errada lá nessa não meu amigo essa aqui porra e aí e aí O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, mano. Acontece, velhinho. Meu Deus, gente. Não fica aqui. Tá parecendo a calcinha dela. Sai pra lá, todo mundo. Não vê a calcinha dela. Eu tô todo lado aqui. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Vamos roubar esse carro aqui mesmo. Maluco voltando em três, dois. Eu astraio o cara ali. Fica aí. Opa, meu chefe. Vem aqui. Chega aqui. Chega aqui. Eu vou falar uma pergunta pra tu aqui. Vai ser isso aqui, meu patrão. Deixa eu pegar meu carrinho aqui. Dá licença. Opa, vai lá. Ah, vai lá, vai lá. Tá de boa, porra. Aí, na moral. Que distraída é essa? Você não ia algemar o cara, mano? Aí. Que algemar o quê, pô? Ô, moça. O caba veio dali pra cá. O caba, o caba. Alguém me chamou? Ô, moça. Por um acaso, você quer namorar comigo? Então fica com Deus, então. Namorar? Pera, o quê? Namorar contigo? É, quer? Não, eu nem te conheço. Mas você tá disposta a namorar pra depois eu me conhecer ou não? Não sei. Acho que não. Eu já consigo ver o caba bom de P1, piloto aí de fuga, desgrama. É completo? Completo. Ele só não é completo porque eu passo a marcha pra ele na hora, não tem nada reduzido. Lá, ele. O bicho não sabe passar, não. Passa a marcha pra ele? O cara ocupado o dia inteiro, cheio de planos futuros aí. É só você assistir que amanhã a gente já pode casar, se você quiser. Isso aí é verdade, isso aí é verdade. Mas já tá com aliança? Não, mas eu posso ir lá agora também, se quiser. Mentira. Mas que aliança vai comprar ele? Diamante? Não sei, você pode escolher também. Opa, desculpa. Eu gosto de, tipo assim, se você mandar, eu obedeço, entendeu? Visão, relíquia. Eu vou roubar esse carro. Quer na voz aí? Tu gosta de obedecer, é isso? É. Ah, tá. O cabala. Arruma um carro aí que eu tomo a pé. Tá, peraí. Calma aí que nós morremos agora. Venha. Eu tô... Eu tô preso. Olha pra mim, moça. Olha pra mim. Olha pra mim aqui, pra minha cara aqui. Qual carro? Nós estamos limpando, entendeu? O vidro é muito quebrado aí. Tô vendo que paralelamente pode estar cortando a senhora. Fica de boa. Eu preciso sair. Vamos fazer um carro. Licença, galera. Olha, ó. Tchau, gente. E me chamou. Tchau, tchau. Meu amigo, eu preciso de uma lockpick, velho. Lockpick? Só tem uma. Uma aqui eu não vou fazer nem graça no carro deles. Bora comprar, porra. Bora comprar lá. Tô brincando, madame. Você achou que eu era duro, né? Eu tô com o carro. Cheguei. Tem carro, viu? Esse é um carro bom. Esse aqui é bom, ó, viu? E qual é esse? Esse aqui é importado. Chegou na American Horizonte. E aí, onde que eu posso te deixar? É na Praca, na Moita 3. Na o quê? É onde eu moro. Ah, onde é isso? Na Praca, Moita 3. Praca, Ruka 3? Moita, Moita 3. Ela mora na Moita, ó. É na praça. Ah, você mora na Praça? Aham. Entendi na Placa. Eu falo pra cá. Acho que a gente tá indo rápido demais. A gente já tá morando junto. Tu mora lá também, na Moita 3? Ah, que é isso? Nunca estive lá, não, pô. É. Na verdade, eu sempre posso ter percebido por lá. É, acontece. Mas, assim, tudo nos seus caminhos, né? Eu não sou de trocar amizade, trabalho, relacionamento. Imagino que você seja assim também. Então, vamos devagar. A não ser que você queira também, que aí eu já mando esse cara que tá do meu lado aqui, que eu nem conheço. Meteu o pé do carro aqui logo. Pula daqui, em movimento mesmo, e a gente já começa a nossa história. Aí, ó. Entendi. Eu já aconselho isso aí pra tu, viu? Só não concordo de me empurrar do carro aqui, porque... Meu Deus, calma. Foi mal, pessoal. É na moral. Tudo bem, tudo bem. Tô de cinto. Cinto. Já ia fazer uma piada. O negócio é o seguinte, entendeu? Tô apaixonado. Eu tô muito chateada. Não. Cara, eu não me apaixono fácil, entendeu? Eu sou desapegada e é isso. Cara, aí é foda. Eu tô aqui pra conquistar o amor do meu filho de volta. Do seu? O quê? Meu filho? Filho? Tu vai pagar a pensão, boy. Pelo amor de Deus. O problema nunca foi você. Sempre fui eu. A gente é melhor terminar aqui. Foi um prazer. Foi um prazer. Até mais. Até mais. Obrigada pela carona. Obrigado pelo sentimento. É, eu não posso nem dizer nada, porque eu não entendi nada. O cabalá. O cabalá, meu amigo. Até agora eu tô entendendo o que é o cabalá. Agora que eu entendi que é o cabalá lá. É o cabalá, porra. O cabalá. Como é que eu posso estar explicando pra tu? O cabalá. Nem eu sei também. De verdade mesmo. Isso aqui é coisa do Nordeste. Mano, tá rolando um tiroteio ou eu tô maluco? Isso aí, irmão. Passa, passa. Passa, passa. Irmão, tem essa não. O cara tá trocando tiro. A gente tem que só passar. Antes que tome o tiro, entendeu? Eu tô ligado mesmo. É verdade. Ali é a boca que nós faz a esperar. Todo mundo trocar o tiro, passa, pega os carros e depois só sai andando, tá ligado? Que isso? Quer dizer que tu gosta de dar uma roubadinha no carro, é? Tá ligado. Oi, irmão. Qual que é seu nome? Montanha, porra. É montanha. Montanha Mountain. Prazer, viu? Aí, ó. Passa por cima mesmo dos cabalá. Os cabalá, cabalá. Mano, que porra de nome montanha, velho. É, porra, é, porra. É um nome carinhoso, entendeu? Mas o seu nome ou o apelido é montanha? É apelido. Meu nome é Maurício Soares. Caralho. É, só não sou é doutor, viu? Eu sou padeiro. Foda, velho. Que conceito, hein? Aí, né, mano? Olha lá, mano. Olha o Gabi. Olha a marca. Bora, cheguei. Olha a marca que eu tomei escabiado depois daquela mergulhada. Cheio de coronavírus, não tem? Não sei nem o que você tá falando. Pode falar a verdade? Vambora. Aquela mergulhada lá, porra, que eu dei na água lá. Não tá lembrado, não? Ah, pode crer. Uh! Olha aqui que eu vou amassar agora. Vai ser puta, velho. Eita, porra. Aí, na moral, deitar é bom demais, viu? Mano do céu. Isso aqui é muito bom. Isso é foda. Tem 60 mil pessoas na live, galera. Fala justiça. Eu gosto daquela macaculau. Que a bicha dá uma vibrada, não tem? Porra. Rapaz, mas aqui tá é quente, ó, meu amigo. Não tô aguentando, não, pô. Quantos graus? Rapaz, aqui deve tá uns 32 Fahrenheit, ó. Mentira, deixa de ser mentiroso. Nesse horário? 30. Tá 30. Duvido. É nordeste, porra. Aqui é quente, graduar, porra. É, mas eu gosto daqui, viu? Aqui é bom, porra. Porque, tipo assim, em todo lugar, tu se habita. Se adaptar. Se adaptar. Se adaptar. Como é que fala, porra? Me ajuda aí. Se adaptava. Não sei como é que fala. Se adaptar. Ai, caralho. Cara, se adaptava. Se adaptava, porra. Se adaptava, porra. Se adaptava. Aí, ó. Irmão, não sei nem o que você tá falando. Que porra de nordeste. Nós estamos dentro do hospital, velho. Aqui tá quente. Aqui tá quente. Eu tô do seu lado. Mas é porque a tua marca é diferente da minha. Tu não tá entendendo. Aí, tu não tá escutando um bicho, um bicho pitando, apitando aqui não, não? Rapaz, eu acho que eu tô sendo procurado, viu? Já tem umas nove horas. Desse jeito aqui que eu não aguento mais não, pô. Só apitando, parece uma peste. Aí, meu celular queimou, bicho. Eu quero mandar mensagem aqui pros meus irmãos. Porra. Aê, pô. Pelo amor de Deus, que bagulho difícil, viu, meu? Aí, vou comprar um celular ali, um smartphone. Eu quero smartphone, pô. Tô sem smartphone por causa daquela água, entendeu? Nunca mais eu piso naquele lugar lá. Mano, só que você vai ter que ir dirigindo agora, velho. Que eu tô comendo milho. Ah, dirigindo não sei com que diabo. Cadê o carro, mano? Aí, na moral, pô, os caras ratam tudo. Misericórdia. É, agora tu vai ter que sentar bem aqui e ficar esperando comer esse teu menino ali. Vai dar carona pra ele, dá carona pra nós também. Por favor? Ai, eu fiquei tirando. É táxi? Uber? Não, não, não. Vai deixar a amiga aí. Não, pelo amor de Deus. Calma aí. Isso é pra onde? Deixa eu comprar um rádio celular, por favor. Deixa ele ir pra comprar um rádio celular, por favor. Não, não. Não, não. Passa essas coisas, não. Passa essas coisas, não. Ó, alguém tem uma lockpick aí? Vai lá, rapaziada. Vem de mil. Vem de mil. Todo mundo aqui? Vinte mil? Tá maluco. Tem que ficar sem. Valeu, valeu. Puta merda. Mano, tem uma lockpick só, véi. Só uma? Vamos ter que ir lá fazer o corre demais. Tá boa. Você consegue ir dirigindo? Tá vendo? É o que é? Consegue ir dirigindo? Você já comprou seu celular, mano? Comprei ainda não. Calma aí. É porque eu tô distraindo aqui, porra. Aí, na moral, pode meter o pé. Tu consegue ir dirigindo? Eu não tenho dinheiro nem pra comprar um carro. Eu tenho, mano. Deixa eu comprar pra você. Vou comprar um celular. O cabalá. Aí, ó. Peraí. Peraí, viu, meu mano? Não passa agora, não. Sei lá, não. Porque senão vai pra ela. Tá difícil aí, mano. Achar gente boa aí na cidade, tá ligado? Achar o quê? Mano, ela só tá fazendo isso que a gente vai dar corona pra ela. Pode confiar. Senão ela ia tá pregando bala na gente. Dois randolão. Mano. Mano. Que cê acha que eu troco tiro, velho? Nunca nem peguei numa arma. Tu tá que nem eu também, viu? Eu tô com arma, só que eu não sei nem atirar, menina. Não sei nem botar a bala na arma. Eu também não, mano. Eu cheguei no cabal ali, não tem cabal. Bora. O cabal. O cabalá. Você deu o dedo pra ele? Ah, não foi o jeito da arma, né? Mas só que tá ligado. Pra não sofrer nenhum dano físico, eu tirei as balas. E apontei só a arma, entendeu? Que ele não ia saber se tinha bala ou não. Caramba, mano. Você amassou, pô. É o quê? Deu certo. Deu certo, crime. Foi um prazer, hein, madame. Depois a gente faz uma mutation juntos, quem sabe? É aí, mano. Chama aí, velho. Quer ver? Rapaz, tu é atiradora de elite, é moça, tu? Não, não, mano. Dá o dedo aí, velho. Cheguemos no seu bendito local. Ah, obrigada, mano. Valeu. Valeu, gente. É nóis. Vou pagar a vida, coitado. Ó, meu chefe ali. Aí, ó. Passa pra cá. Passa por... Mano, vamos comprar lockpick. Vai pro norte aí, velho. Misericórdia, bicho. Tu não cansa não, é? Rapaz. Pô, mas o carro que tu escolheu aqui, bicho, é um... Né? É um tanque de guerra. Tá do contramão, rapaz. Pelo amor de Deus, o Caba vem em contramão, bicho. Aí, quando o Caba dando um acidente ali, né? Aí o Caba é obrigado a ir pro hospital. O Caba, o Caba, o Caba! Porque tomou um acidente, levou um acidente à toa. É bom roubar essa Ferrari ali, embora. Cai do meio, mulher. Sai do meio. Vou derrubar isso aqui. Aí, mas tu tá ligado, né? Tu tem que... Decorado assim, não. Eu sei até o caminho onde eu passo. Eu tento lembrar, entendeu? Eu não sei onde é que fica assim bem certo, não. Vendo, Mírio. Amassei. Espero que meus dentinhos estejam limpos. Se não tiver, galera, passa pano. Caba lá. Rapaz, e na moral, essa casa aqui é bonita. Fala pra mim se não é... É minha, pô. É tua? Morei aí um tempo. Ah... Tá com o nome agora ali na frente ali de... Alugue-se. Eu acho que Alugue-se é o nome que eu vi ali. Sei lá, bicho. Eu tô ceguinho já, ó. Tu tá com fome, com sede? Rapaz, não tô não. Eu tô de boa. Eu te falo a verdade aqui pra tu. Eu tô de boa mesmo. Tu falou que tava cego, cego e com... Não enxergando nada, pô. Eu tenho que usar óculos, pô. Ah. Eu tô igualmente aquele cara lá que nós sequestramos. Aí na moral. Que diabo é esse aqui, rapaz? Pega aí, pega aí. Será que eu vou dirigindo? Rapaz... Deixa eu ir dirigindo, deixa eu ir dirigindo. Vai dirigindo. Eu tô com medo desse bagulho rosa. O que que tu me enviou, bicho? Que diabo é isso? Bora. Qual é, poteiro? Rapaz... Tu pisou... Tu pisou muito no acelerador, viu? Tu me deixando pra trás, bicho. Tu acha que o caba ia deixar o caba pra trás, pô? Aí, dá um grito no túnel. Vai dar um grito. Pá! Que isso? Que isso, cara? Aí, ó. Tá ligado. O bagulho da hora ali, né? Que porra é essa, cara? O que? Que que é isso, mano? Assim, ó. Conta bem que a música é pra tu agora, de verdade mesmo. Conta aí. Eu tô pensando que você tá precisando da música. Manda. Eu não posso mais andar naquele supermercado. Porque a mulher ingrata. A mulher que me deixou. O meu amigo aqui do carro. Aí, não é por aqui não, pô. Não é por aqui não, pô. Mano, é sobre madeireira e vira direitinho, filho. Aí, vai, vai devagar aqui. Vai devagar por quê? Que que tá o perigo? Tô falando pra ti. Mano, é o seguinte. Nós vamos roubar o carro desse cara aí, ó. Eu, algímetro, passa lockpick. Já é? Ó. Vai, tem que ser rápido. Você tem lockpick? Não tem ou não, eu? Nem eu, pô. Então, vambora. Bora comprar, pô. Tu não ia comprar? Ah, é? Nós não ia comprar lockpick, não. Que que é que nós vamos fazer aqui sem lockpick? Aí, na moral, esse esconde é de pedra. Esse esconde ali, bicho. Aí, vai devagar que aqui tem muita pedra no meio das estradas, viu? Puta que parede. Calma aí, velho. Calma aí. Puta, mano. Eu tava no supermercado. A mulher que me deixou. Ai, droga. Aí, na moral, os de... Meu Deus. Rapaz. Ali agora tu fez um bagulho da hora, viu? Como é que tu... Como é que tu conseguiu, hein, porra? Faz isso ali. Vamos junto. Tá ligado, depois do centro. Eita, aperte. Aí. Aí. Tá indo pra um lugar muito errado, mano. Moleque, tá indo... Você tá indo pra onde? Não é pra comprar lockpick? Tem que ser por aqui, ui. Ai, tem que... Ah, meu Deus do céu. Só que você não tem que pegar uma trilha daquela, não. Você não tem dinheiro? É. Rapaz, tu tá falando do homem que sem dinheiro, meu mano. Eu não tenho nenhum tostão. Ih, meu Deus. Tudo em casa? Tudo de boa? Ai, não. Eu tô eu mesmo, eu não vi nada. Comigo ali foi mesmo que entendeu. A gente se entrega. A gente se entrega. Meu Deus, não é por aqui não, mas não. Aí. Confia em mim, rapaz. Só chegar entrando e já era. Dá o joinha. Meu Deus do céu. Me tá perto e lascou. Esse aqui vai ser o salvador da pátria ainda. Dormindo, ó. Opa, rapaz. Aí, como é que tu tá? Fala, vai. Fala pra tu que... Nós estamos só visitantes, entendeu? Nós estamos passando por aqui. Olha o tanto que gaguija. Nós estamos só passando por aqui, viu? Bora, vamos cortar o carro dele. Tô ganhando, viu? Opa. Não, peraí. É porque a macineta tá... Tá suja e tem que dar uma puxada. Ah, porra. Mano, se liga. Preciso de dinheiro. Tem não? Uns 20 mil sacadinho. 20 mil? Não, mas não pode ser no Pix não. Porque a gente vai comprar Lockpikers. Opa. Ô, conseguiu te fortalecer? Pô, só que eu vou ter... Vamos ter sacado. Ah, não. Mas sacar vai ser muito distante. Não tem um banco aqui não. Eu tô com 14 mil sacado. Dá pra nós comprar três Lockpikers. Sacado. A gente se entrega. A gente se entrega. É... Pra não dizer que foi de graça. Tu vai levar um pneu, um pé de craba, meu amigo. De graça. Que craba? O caba lá. O caba lá, craba. Pé de cabra. Tu vai errar de pé de cabra de graça ainda. Eu tô sem nada aqui na mão. Mas eu posso ir com vocês lá e sacar um dinheiro pra vocês. Então bora. Então bora. Bora. A gente se entrega. A gente se entrega. Vai demorar um pouquinho, viu meu amigo. Porque a entrada ali... Tranquilo. A entrada. A entrada. A entrada já é perigosa. E olha a saída ali. Pra entrar ali. Tu tá com muito medo, hein mano. Tá devendo, né? Eu não devo ninguém. Vamos dizer que eu tô meio tremendo. Porque essa voz aí, parceiro... Tá tremendo de que, homi? Não, não é... Não é medo não, pô. É felicidade, tá ligado? Vai devagar, pô. Vai devagar aqui. Vai devagar aqui. Cuidado, cuidado. Relaxou, pessoal. Tá eu no toque. Esqueceram? É, parece que esse bicho tá tremendo. Tu tá com fome, porra. Tu... Ai, ai, ai. Capotando. Suave, suave. Tranquilo. Tranquilo. Eu vou montar naquele bicho vinho. Ô, você não tava dormindo no plantão... Você não tá dormindo no plantão ali não, né, véi? Nada. Nada, né. Rapaz, que eu tenho paramento total. Ele tá dormindo mesmo, pô. Tava dormindo, certeza. Ele acordou trinta segundos depois. Ai, eu fiquei... Eu fiquei sabendo que... Eu tava no e-mail. Eu tava no e-mail, só. Tava no e-mail. Tem no e-mail. Misericórdia. A gente se entrega. Mano, você acha que é melhor a gente pegar direitinho e procurar um lugar pra sacar ou pegar a esquerdinha e procurar um lugar pra sacar lá perto? Pega a esquerda que lá tem... Se tu passar... Não, a gente compra uma lojinha. Na cidadezinha lá. Lá tem o que lá? Aí, eu fiquei sabendo que ali tem onça, né, bicho? Ali tem onça. Paz grama, ó. Tu tá meio de onça, é? Rapaz, eu tenho, viu, meu amigo? Quando eu vejo... Aí, na moral, pelo amor de um capeta lá. Meu Deus! Capeta. Mano, que dicção é essa, velho? Achei que a minha era ruim, mano. Porra, tu tá parrendo que acabou passar mal. Foi meu corredor, foi o corredor. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Mano, tinha que ter um caixa eletrônico ali onde compra essa parada, velho. Cabalá. Rapaz, aqui eu vou falar bem que pra tu aqui não tem nem sinal. E vale te sacar dinheiro. Rapaz, mas que vista linda da moleque. Só é pra ali, pra trás ali. Não é não, velho. Caralho, ficou bonito mesmo, velho. E aí, ó, seu crepúsculo... Ah, eu tenho medo. Eu não gosto nem de pensar isso não, pô. Ah, crepúsculo, né? Eu pensei que era pânico na floresta, pô. Oxi, mãe. Que porra vem crepúsculo com pânico na floresta, mano? Nós tamo no meio da floresta. Já pensou se aparece aquele... O que tem haver arroz com feijão? Ah, se misturar os dois, porra, tu come os dois ao mesmo tempo. Mano, nós pegamos uma estrada infinita aqui, velho. Eu lhe falei pra tu. Eu lhe falei pra tu. Como é, bicho, que nós sai de uma pista daquela ali. Aí, na moral, eu vou perguntar bem que pra tu de calção rosa. Vai bicho pra mim, olha aqui pra mim na minha cara. Como é que tu tem capacidade de ficar no meio do mato daqui lá, bicho? Que mato, meu amigo? O cara tava dentro da comunidade, velho. Aí, lá pra mim botei muita onça. Ei, meu Deus do céu. Cara, a questão é que ali eu só fico em cima do carrinho ali. E se tu viu uma onça, é só um tiro na cabeça da onça. Valeu. Luiza, velho. Esse negócio aí já... Vamos sacar 60 mil em prol do crime. Quanto que cês precisa? Não, agora o que cê tiver de coração aí tá ótimo. Caralho, essa tatuagem é fera, hein, velho. Vermelha. Tô fico em que diabo sei, hein. Os tatuagens não é fera, não, velho. Ó, é, pô. A minha é de Homem-Aranha. Aí, olha aqui pra mim. Tem uma pistola, uma droga aqui no meio do olhinho aqui, ó. Sabe o que que tá foda? Esse rimel aqui. Esse rimel tá foda. Esse rimel aqui. Deixa eu te passar. Manda aí. Puta merda. Deixa eu só lançar o óculos aqui de cria, né? Pera aí. Vou ficar cria, meu amigo, ó. Aí. Aí, ó. Fez a boa. Toma. Bora. Toma. Bora. Fica tornozeleiro que esse negócio aí está parecendo um... Caralho, fortaleceu o crime. Consegue me deixar na comunidade lá de novo? É claro, meu irmão. Claro. Rapaz. Ô, qualquer coisinha pode me... Se vocês me verem lá na comunidade lá, pode me chamar, pô. Anota meu número aí, porra. Anota aí. Qualquer corrente eu te chamo pra dar uma chantada, não tem? Aí nós vamos sair pra comer junto aí. Lá ele, ó. O cara acabou de terminar o relacionamento, velho. Vou ligar pra sua mulher aí, mano. Eu tenho o número dela. Aí foi mesmo, terminou o relacionamento mesmo, sério, ó. Qual que eu tô na meia, o... O meu aqui? É, tô mesmo. O montão, né, porra. Agora eu te pergunto, como é que um lobo tem condição de fazer uma corra dessa? Qual que é o número? Qual que é o número? Calma aí, deixa eu falar pra tu aqui, que eu não tenho nenhum celular. Deixa eu. Pessoal dá um salvo aí, né? Desenrola alguma coisinha. Aí, bicho. Tu não passou meu celular, não, não? Mano, como assim passei seu telefone, velho? Tu falou que ia comprar um smartphone pra mim, porra. Ah, é. Tô com ele aqui, mano. Deixa eu mandar. Aí, porra. Manda aí pra mim. Aí, ó. Aí chegou. E aí? Cara, como é que o Caba tem coragem de comprar um... Caba lá, o Caba lá. Aí sim, sempre que você chegar lá na comunidade e quiser me procurar, é só falar assim, cadê o LZ? Meu nome é LZ, pode chamar meu LZ. LZ? Fechou. A gente se entrega, a gente se entrega. Anota aí meu número aí, porra. Anota aí. Anota aí, anota. Anota meu número aí, porra. Pode falar o número. Põe aí, cara. Anota o número aí, porra. Anota meu número aí. Pega o número aí, ô Caba lá, Caba lá. Acabou de pegar o telefone e perder o telefone. Mano, noventa e seis mil investimentos. Vem comigo. Vinte Lockpikers. São... Cinco algemas. Cinco tá ótimo. É... Uma corda. Pois é, né? É isso, porra. Muito, muito bem. Quebrei a corda. Nossa. Mano, comprei vinte Lockpikers. Cinco algemas. Aí mano, eu tenho dinheiro sujo aqui. Já que a gente é de pistão, não vai conseguir fazer nada com esse dinheiro. Toma aqui, ó. Eu tenho dinheiro sujo. Eu tenho dinheiro sujo. Eu tenho dinheiro sujo. Eu tenho dinheiro sujo. Eu tô com 60 reais do baile. Caralho, nós vamos... Mano, nós vamos ter que roubar esses caras que chegou ali agora, ó. Um algema, o outro já tá aquele maluco dentro do carro. Pau, o outro já vem... Ah, mas deixa eu logo aprontar a algema aqui, peraí. Eu tenho algema aqui. Pau, parece que é muita gente, hein? Ou não? Todo mundo tem algema aí. Ah, duas pessoas, duas pessoas, duas pessoas. Eu tenho algema aqui. Espera eles virem mais pra cá. Espera. Espera vir mais pra cá. Espera vir mais. Parece que tem mais gente lá em cima, Lol. Tem, mas isso não vai ser perigo pra nós, não. Vixe, eu acho que eu conheço, hein? Nós vamos gemar os dois aqui embaixo aqui. Meu Deus do céu. Nós vamos gemar os dois aqui embaixo aqui e já era. Eu conheço, eu conheço, eu conheço. Você conhece quem? A manhã de cabelo vermelho. Ela é solteira? Calma aí, calma aí. É não, é não, é não, é não. Não, não é? Caralho, então eu vou pra cima. Rapaziada, suave? Tá olhando pra minha mulher por causa de que aí? Opa. Vai, vai, só adianta. Só adianta. Foi mal aí, foi mal. Vai, vai, vai ficar olhando pra minha mulher. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Brincadeira, brincadeira. Nossa. Agora mete o pé, que agora fudeu. Meio coa de maluco. Eu ouviu isso. Parou, 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 parou. Já foi, já foi. Parou, aqui já foi, aqui já foi. Aqui já foi. Você arrumou problema que vai ser errado, tá ligado? Entendeu? Entendeu? Você arrumou problema que vai ser errado, tá ligado? Caralho, caralho, caralho. Que isso, Trae? Brincadeira, Trae. Brincadeira, você é louco? Que isso? Brincadeira, foi mal aí, rapaziada. Entendeu? Caralho. Caralho. Brincadeira, rapaziada. Caralho. Oh, solta aqui, na moral. Desalgema aqui, velho. Rapaziada, eu não tenho nem bala. Mano, cê vai dar medo. Cê vai dar medo. Calma. Mano, desalgema aqui, velho. Vambora. Vai quebrar aqui. Oh, rapaziada, eu não tenho nem bala, mano. Me solta aí, na moral, velho. Oh, mas aqui, cara. Nós tá na missão pra pegar uma mulher aqui. Vamos desalgemar, hein. Vamos desalgemar, hein. Não, não. Não tenho bala, não tenho bala. Pode ficar tranquilo. Vem pra cá. Vem pra cá, tu, moço. Vem cá, tu, moço. Tu tem algema aí? Manda papo reto. Eu não tenho nada, viado. Nada. Tu não tem? Nada. Tu tem dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Eu tô fome. Eu nem sei comigo. Eu tô com fome. Eu vou te desalgemar, hein. Eu vou te mandar o dinheiro pra você comprar o gemo e desalgemar os caras ali, entendeu? Fechou. Posso confiar? Pode. Aí, o que que eu tomei? Vai lá, vai lá. Pode ir lá. Vamos pra lá. Valeu. Fudeu, esse cara vai me matar. Esse cara é maluco. Morreu. O cara trocou tiro ali e fudeu. Pega um carro ligeiro. Pega um carro ligeiro. Agora fudeu. Você para. Pega um carro ligeiro, porra. O Meikod é louco. Pega um carro ali atrás de mim, porra. O cara só arruma o caba, bicho. O caba, o caba, o caba. Mano, a gente precisava de um carro. Pra meter o pé logo, véi. O tamanho dessa rebanceira aqui. Eu tenho energética aqui, se precisar. Eu tenho também, véi. Rapaz, eu também não tenho não, eu. Cara, foi na intenção ali. Eu matei o carro. Os caras estavam armados. Sai fora. É verdade. Eu achei meio... Sei lá quem foi que eu achei meio lá, menino. Só sei que eu achei meio. Eu achei meio. O outro ali, eu falei... O outro... Eu achei meio os dois ali, eu falei. Não, vou matar um ali e salvar os outros dois. Dá energética aí. Dá energética aí. Dá energética aí, boy. Rapaz, eu marquei ladeira da peste essa aqui, viu, menino? Ei, isso aqui não vai valer a pena não, pô. Acho que a gente vai arrumar um veículo aqui pra cima aqui, véi. Vamos encontrar sabe o que é pra ir pra cima, mano? Nossa, nossa. Pesada. Grande. Caralho, mano. Você desmaiou o maluco lá, né, véi? Puta, velho. Será que eles não vão ficar no ódio, não, véi? Fica nada, porra. Nós só desmaiamos mesmo eles lá. Qualquer coisa, mano. Desce lá embaixo lá e faz boca a boca lá. Cuidado com o Tigre, não. Tigre, se ele vir eu já tô... Infartei, eu acho que infartei, mano. Meio código de Sniper. Caralho, ele acertou lá de... Lá de baixo. Ah, porra. É o Tigre. Caralho. A gente se entrega. Porra, mano. Tomei uma do Meicóide lá de baixo, véi. Pudeu agora, mano. E o foda é que se eu desistir que eu acabei de comprar umas 25... Adrenalina. Ness. Tá. Pudeu agora. Tá? Tinho agora. Tá?